Música Meio caminho andado Combina o beijo Meio caminho andado Música Depois da pele, da testura vale Pelo com pelo, ao pelo com seu pelo Com os pelos, com meu pelo O medo, 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 medo Pois o cheiro procura um outro cheiro De colônia, ou cheiro de prazer E os dois, em viagão, por vão até o banheiro E os dois, em viagão, por vão até o banheiro Depois da cor, do amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Depois do amor, do amor tem uma cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de cada mel doce Cor de madrugada fria Oh 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 Tchau.